Tanto tempo, e graças a Deus eu tive o privilégio de chegar até aqui, de volta a nossa casa, de volta a nossa casa. Na da semana aqui do Morro da Teste, com certeza eu estava aqui, estava aqui no Morro da Teste, então vamos chorar. Morro da Teste, Morro da Teste, Morro da Teste, com certeza eu estava aqui no Morro da Teste, com certeza eu estava aqui no Morro da Teste. Morro da Teste, 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 mor A minha batata, todo mundo se matava, faz a violência e o canto certo Parecia um paraíso, todo mundo A minha bala e banho, mandou com muita gente A minha em cima, a sua mulher é de velho A coisa que fazia contra a minha batalha Se fosse dentro de todos, eu valia a tela Não a minha violência, não, como então Foram-se no lugar, o mundo fora do salão Com o rio lá, para o tiro, na morena, por lindar O meu negócio, eu não sei o que lá, já As bebidas também foram um fonte, tava presente Vocês disseram, aqui é muita gente Pensaria, a sua mulher recolou Pensei na brincadeira, pensei no joso, meu doidão Todos os filhotinhos aqui no canal Depois que era mulher, e a galera não sabia Nunca aqui vinha papel, é riquei risadinha Pensava, chava, vou lá, vinha, nessa é uma bondinha Cadê-me, riquei, 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 riquei Lógio, riquei, 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 riquei Riquei, 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 riquei Eu me lembro que eu no sonho, a minha boca já tem que a luta Não tem nem já, mas eu sei o que eu tenho aqui Via o teuzinho, o ele é minha frente Sentiu a sua história, gosto da viradeira O DJ era uma só, eu viajava, tentava a rata Só naquela da GSD Não olhava, até já tava, me mudou, nunca vi a primeira vez Era o vento, pera-ster e quem cantava, batei Caramba, o sonho já parecia real Parecia real Vale o choro e na sexta estretou a minha Depois, eu acordei pra ficar assustado quando eu olho o carro A anuncia que eu não e vi Já saía, eu joui o mano Antes, eu me choro Lógico, anoninha Mas eu não sei o que eu tenho aqui Viu, mas eu еще o que eu tenho aqui Não sei o que eu tenho aqui Lógico, anoninha Está o meu frio, a gente Nada coisa, não é nada Meu болtão, o sonho já parecia real E ele não me conhecia real É o arpeito,ential Tira a minha cabeça Já não me conhecia, é o meu braço E o seu braço, é o meu braço, é o seu braço A cada filial, é o meu braço, é o meu braço Tanto estímulo, tanto sonho, eu na mato se empurrar Tanto um ódio me esmagado, eu venho com o seu coração Que fazem a vida entre suas bravas e paus Que juventude é essa de montar valor a sorte Fazer guerra em suas caras, já de cara, nunca esporte Não respeita a própria vida e faz a única mãe chorar Os alvo saem de casa para nunca mais voltar Que juventude é essa de passando e criticada Pelos jovens e bebidas passando nessa tela Uma juventude rude que não come mate E que pare e se incomodar Morte demais para todos Nós que somos a direcção, esqueça o mapa Vocês estão procurando o parecer De ato, de ato, de ato, de ato, de ato, de ato Já de tudo, tá de maneira, sempre empadado Faz que ser, se eu já fiz, mas a raiz, parou Seu bebê vai ser a vida, morrer na roda Um apelo para todos Esqueça a violência e faz o mundo novo Pense nas crianças que é que pode descer Antes que seja tarde para não sair perdendo Um apelo para todos Esqueça a violência e faz o mundo novo Pense nas crianças que há e faz nascer Antes que seja tarde para não sair perdendo amigo Uou, tamo junto no banheiro Isso aí é a nossa frase, meu irmão Graças a Deus Valeu, patão, patão